Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta para Outlast 2, o terceiro episódio E eu queria pedir pra vocês, pra gente manter uma quantidade de likes boa nessa série se vocês querem que eu continue trazendo Então se vocês querem que eu traga o próximo episódio, eu quero ver 500 likes aqui neste vídeo E eu queria mandar um salve pra galera que já deixou comentários no último vídeo Lucas Miranda, Maurício Santos, Cassiano Extremo, João Pedro, Breno Rangel, Felipe Martins, Isso Que É História Paulo Catanha, Bowler Clash, Matheus Barros, Wesley Silva, Cícero Lucas Silva, Dentinho TM, Max Welly Então se você quiser aparecer aqui também, é fácil galera, se você quiser aparecer aqui é só você deixar nos comentários Alguma coisa interessante, alguma coisa que me ajude, é nóis Então, partiu continuar aqui de onde paramos e vamos ver o que a gente faz agora aqui né galera, vamos lá Beleza, então estamos aqui aonde paramos Oh, eu sempre fico no C, mano Ah, alguém me falou que eu tenho que seguir o rastro de sangue, eu acho que era isso Mas eu não lembro mais onde está o rastro de sangue, mano Eu estou sem pilha, eu estou sem rastro, nossa, todo cagado Vamos ver o que tem aqui, ó Opa, uma pilha Beleza, temos uma pilha Falaram também para eu não ficar usando a visão noturna porque gasta muita bateria Muito obrigado galera, vocês são maravilhosos, mano Não é C, mano, eu confundo com os outros jogos Caramba, ele agacha pra caralho Entra aí, entra aí, se esconde, vai Se esconde, tem um cara ali, ó Não, 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 não vai lá não Tem um cara ali, ó Olha lá a luz do cara Eu vou morrer, mano, certeza Eu vou botar a cabeça aqui Nossa, ele está do meu lado, velho O problema é que eu não paro de respirar, mano Porra Aquela boca, mano, preciso ouvir o cara E agora? Eu vou meter a cabeça e o cara vai aparecer, quer ver? Não Vamos só recarregar Ah, já está recarregado, beleza Não Como é que sai? Ah, saiu Corre, bag, corre, bag Ah, me achou Já era Nossa, mano, na moral, esse bicho é muito burro Pera aí, pera aí Vai, filho, vai rápido Não, 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 não Puxa, pariu, deu ruim Esconde aqui, esconde, esconde, esconde Vai, 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 vai Merdeza do inferno, hein Eu tenho que ir para ali, ó Eu tenho que tirar aquele carrinho dali, mano Eu acho E agora? Será que eu saio? Beleza Subimos Tem um negócio aqui Dá para pegar? Não, não dá para pegar isso aqui O que eu faço aqui, então? Para que serve isso daqui, mano? Pô, o bagulho me trollou Mandando eu vir aqui Oxe Ué, mano O que que eu faço? Ah, é aqui, ó Aí, beleza Beleza Achei Ih, vai dar bosta Um 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 vai dar bosta Não, não deu bosta Ainda não Vamos lá 7 de janeiro Os outros três foram enviados hoje para viver em Trostinhosos Com feridas aparecem mais para disfarçarem Eles tinham sete filhos todos enviados por Papa Com outros para os meus cuidados Sai, 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 larga, larga, larga Agora tenho mais 40 órfãos comigo Que me amam desesperadamente Como só crianças abandonadas pelos pais Poderiam fazê-lo De maneira tão natural quanto o nascer do sol E eu os amo Nunca terei filhos E tenho tanto amor para dar Quanto Deus os deixar também Estarei lá confortando-los E guiando-os O que significa esses sonhos? Por que esse bagulho está piscando aqui? Puxar Porra, cuzão Não faz isso não, remono Puxar 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 Beleza, onde que a gente tá agora? Mano, sério, eu já tô perdido, velho. Eu só não entendi, a gente tinha acabado o último jogo sem pilha, mano. Eu iniciei agora, tô com duas pilhas. Obrigado, Diogo, você é legal. Você é legal! O que é essa porra aqui, velho? Que merda é essa, mano? Dá pra me esconder. Alma de Cristo, prepare-me, padre. Ué, não era padre o nome do cara que eu acabei de ler lá em cima? Mano, eu sou muito ruim de memória, não é moral. Guia-me no caminho da salvação. Sangue de Cristo, permita-me tomar do seu vinho. Pelo olho arrancado, dá-me a visão. Anjo de Deus, empresta-me sua espada. Bom Jesus, ouve-me a oração. Cura-me em tuas feridas, continua perto de mim. Defende-me do mundo perverso e prepare-me para a hora do diabo. Na companhia do portão do templo, que eu defenda a tua criação até que eu receba teu descanso. Amém. Deus abençoe você, amiga. Acho que você já recebeu o descanso aí, né, velho? Tá ligado? Eu tô meio, meio assim, porque tá aparecendo um bagulho pra me esconder, mano. Não aparece pra eu me esconder, porque... Pô, só queria jogar um jogo da hora, pá, e tal. Ah, de novo essa merda, mano. Porra. Ué, agora eu não... Oxi. Oxi, agora eu não... Oxi. Acho que tá quebrada a visão, mano. Tá, pra filmar isso aqui, eu não sei porquê. O que é isso aqui? Nada. Ó, uma pilha. Tadinho, o cara morreu, cara. Meus pêsames aí, amigão. Fica com Deus aí. É nóis. Vambora. Mano, vai dar bosta, velho. Mano, esse cara é foda. Isso aí, filhão. O cara filma. Acha mulher. É detetive. Faz escalada. Porra. Esse é o cara, mano. E agora? O que eu faço aqui? Será que pula? Não sei se tem que pular. Lógico que tem, mano. Ah, moleque. O cara pula. Não, filho. O que que você fez? Não, mano. Não quero ir pra baixo, não. Sobe essa porra. Sobe essa porra. Não quero ir pra baixo. Porque ele tá maluco. Quero ir pra cima. Sai fora. Ih, caralho. Salvou. Levanta, filho. Nossa, cheio de passarinho morto aqui, mano. Ih, caralho. Tem alguma coisa por aqui, mano. É aqui? É aqui? Tô meio da dúvida, mano. Pra onde que é pra ir e falar a real pra vocês? Será que é pra ir lá embaixo mesmo? Eu acho que é pra ir lá embaixo, mas eu não lembro mais como é que faz pra ir lá embaixo. Ah, é por aqui. Aqui, aí desce aqui. O que é isso que eu tenho aí agora? Sobe ou vai pra cá? Vamos pra cá, mano. Tipo, aqui era onde eu tava. Aqui é onde eu tava. Ué, mano. Pra onde que eu vou, pai? Será que é lá do outro lado? Vamos ver se é lá do outro lado ou do outro lado. Não, acho que não é lá, não. Não tem muito sentido ser aqui, velho. Não, acho que não é aqui, não. Ô, jogo, você tá me trolando, parça. Eu acho que é aqui, ó. Vai, sobe aqui. Não tem sentido ter essas pedras aqui, se não fosse passear aqui, mano. Nós vamos nós subir tudo de novo. Só que eu não vou pra aquele lado ali, mano. Eu vou pra aquele lado ali. Deixa eu ver se é pra lá. Aqui. Sobe aqui. Ó, ela parece que vem pra cá, mas não tá dando. Mano, não sei, velho. Não sei, não sei, não sei. Essa, essa eu não tô conseguindo se vendar, não, mano. Será que tem que interagir com essa merda? O que que eu tenho que fazer aqui? Não, mano. Que que eu... Caraca, velho. Ah, uma caverna. Caralho, juro que eu achei essa caverna na... Cagada. Qual a probabilidade da boss daqui? 100%? Diria uns 300%. Só não posso gritar igual uma bicha, né, velho. Se eu gritar igual uma bicha, fica feio. Caraca, velho. Olha esse bagulho, mano. Meu Deus. Essa bagaça é tipo... Exatamente, uma igreja boa, cara. Obrigado por me... Você vê, você joga com o cara, o cara já cria uma sintonia com você, já, mano. Já ficou tipo o brother, ele completa sua fala e tal. Isso aqui não vai dar bom, velho. Não vai dar bom. É tipo aquelas igrejas satânicas, tá ligado? Do... Pra quem já assistiu... Epa! Opa! Pra quem já assistiu aquele filme do... Como é que chama? Não! Não, na moral, na moral. Tá de sacanagem que eu morri pra isso, velho. Moral. Cê tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Tem que pular lá, cara. É, mano. Se não é pra pular lá, é pra fazer o quê, então? Ué, tá certo, cara. É pra pular lá. Porra, tá atirando, velho. Eu vou morrer de novo, mano. Eu vou pular essa bosta, eu vou morrer de novo, mano. Ó. Mano, mas eu tenho certeza que é pra pular ali, velho. Ah, agora você pegou, né, seu verme? Cachorro inútil. Caraburrão, mano. Ó, tem cocô aqui, mano. Cocôzinho. Tão voltando. Era tipo aquele filme do... Dos caras que eles usam câmera também. Eu esqueci o nome, mano. Nossa, mano. Agora fugiu o nome. Um filme que os caras usam câmera e tal. Daí tem umas... Uma... O último é os caras que tem... Pacto com os capirotos. É cabuloso, velho. Ixi, mano. O bagulho aqui é louco, mano. Parece um ninho de passarinho, essa merda aqui. Tem até os bebês aqui, ó. Entendeu? Ah, moleque. Que merda, hein? Que merda, hein? Não, não. Poxa, eu fiz tudo isso pra sair na... Caraca, velho. É a menina, mano. Nossa, bem mal feito esse... Boa, meu. Ó, jogo. Qual foi, né? O bagulho direito se é pra fazer. Qual foi? Não fode. Oxi. Caralho. Eita, pai. Ixi, Maria. Eu vi a menina ali, pai. E... Aqui que enforcada a menina lá, então. Aquela menina deve ser a Jéssica lá da escola deles, mano. Ela era bem parecida com ela. Se não é ela, não sei quem é. Não, ó, onde você vai? É a arma. Caralho. Eita, vai. Eita, vai. Caralho, virarejo é bom, né? É vilarejo, mano. Puta merda. Puta merda. Vai dar bosta. Se eu pular daqui eu morro? Sei lá, né? Ele é meio viadinho. Vai, filho. Mano, esse cara é foda. Eu não ando nisso daqui nem com... Com duas pernas e dois braços. O cara anda com... Filmano, velho. Meu Deus, que foda. Seu seu fã. Ô, caralho. Você podia dar uma pilha pra nós? Cara, ele é útil. Ah, não é aqui, não? Mano, sério. Eu posso... Porra, mano. Podia ser minha esposa, mas... Cara, mas nunca que eu... Puta merda. Eu me jogava do precipício, filho. Mas eu não entrava nessas merda aqui pra... Ah, meia pau. Pra saber de vocês, mano. Se fosse mulher de vocês, vocês iam atrás ou vocês iam sair correndo e se matar? Recarregar. Eu não quero recarregar agora, não. Eu acho. De boas. Ih, salvando. Mano, quando eu vejo salvando, o coração até começa a poupar mais forte porque... Puta merda. Que barulho foi esse? Carrega essa merda aí. Você passa aqui? Pa... Ô, Roche. Lógico que passa. O cara é foda, mano. Esse cara é foda. Bonita essa máscara aí, amigo. Nossa senhora. Olha o tamanho do texto que eu vou ter que ler. Puta merda. Tá de sacanagem. Mais crianças morreram. Knoll diz que não há pecado na infanticídio. No infanticídio. Que todos somos soldados do exército de Deus. Os mártires caem no campo ao desafiar o satanás. Todos aqueles bebês com gargantas cortadas e com carne queimada estarão esperando por nós imaculados no paraíso. Papo Knoll também diz que nossos pecados nos encontram em nossos sonhos. Nossos pecados nos encontram em nossos sonhos. Já fala isso aí, filho. Porra, tá tirando? Mas meus sonhos não são nada além do assassinato das minhas crianças. E eu acordo sorrindo e sentindo excitação. Muitas vezes molho as roupas com desejo de voltar do sono. Na moral, mano. Nossa, essa mina é muito louca, velho. Quem que é que tá escrevendo essas cartas, velho? Na moral, mano. Eu acordei esta manhã achando que havia molhado a roupa com o sangue da garganta cortada de uma criança. Mas fui eu que molhou a roupa. As outras estão tendo sonhos semelhantes. Cavamos um túnel para que nos encontramos em segredo. Nós nos encontramos e compartilhamos nossas visões tentando entender seu significado. Sinto cada vez mais que isso é uma mensagem, mas nada santo. Você acha mesmo que isso é a minha mensagem santa, filha? Meu Deus do céu. Não fode, né? Então você tem que fazer as crianças que fizeram isso? Sei lá, mano. Tô entendendo merda nenhuma. Tô brisadão nesse jogo, velho. Tô entendendo nada. Só vou entender no final, mano. Porra, quanta gente morta nessa merda. Será em cima do cara? Da hora, mano. Esse aqui deve ser o Papa Knut lá. E aí, papá? E aí, papito? Tá, gente. Tem que fazer alguma coisa aqui, porque o cara falou que alguns objetos podem ser empurrados para algum lugar que eu não sei na onde. Ele pode fazer alguma coisa que eu não sei do que. Mano, vamos ler esse bagulho aqui. Nossa, mano. Olha o tamanho do bagulho. Sullivan. Papas aqui é o mentiroso charlatão. Templo da gota. Viciado, covarde, estuprador, assassino de crianças. Foi embora e levei comigo todos que têm coragem de ver a verdade. Venha atrás de nós, a nossa caça. Estamos esperando ansiosos para matar e fuder todos que você enviar para a montanha. Eu não odeio você, Jesus. Seria capaz de odiar o Batista, porque ele era um judeu. E não teria encontrado minha visão verdadeira sem os anos de ignorância e mentira. Eu nunca teria coragem de buscar a verdade se não tivesse alimentado por minha raiva diante das suas mentiras. O seu Deus é uma superstição infantil. Sua fé é uma vergonha. Os sinais do Pai verdadeiro estavam diante de você, diante de todos nós. E você, vanglorioso, ingênuo, burro demais até para respirar, achou que as visões eram uma punição de um Deus furioso e ameaçador. Seu Deus tem medo, porque seu Deus não é Deus coisa nenhuma. Caramba, quanto Deus em uma frase só, mano. Seu Deus é seu próprio ego vulnerável e falso. Uma vergonha. Meu Deus não é Deus coisa nenhuma. Mas ele é verdadeiro e ele está aqui em todo momento de êxtase. E seu filho vai foder e rasgar esse teu mundo até chegar à glória enterrada. Não estou pedindo que junte-se a nós. Estou afirmando que você vai juntar-se a nós. Porque nosso amor é maior que você pode imaginar. Val. É Val? Sei lá que porra está escrito aqui. Deve ser Val. É Val. Legal, cara. O cara está muito motivacional. Será que eu tenho que empurrar alguma coisa aqui? Opa. Ah, moleque. Mano, eu para achar as paradas eu sou o cara mais cagão, mano. Eu sou aleatório. Eu saio apertando qualquer coisa em qualquer lugar e acho um bagulho. Beleza. O que é isso? Essa aqui é uma porta. Ah, vai mesmo? Mentira. Mas não quer saber? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque eu já estou um pouquinho... Um pouquinho assim. Um pouquinho com medo. Então, se vocês querem ver de novo o Outlast parte 4. Já sabe, a meta de like 500. Então, é isso aí. Muito obrigado. Se você assistiu até agora, é nóis. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.